O Direito de Segurança da ONU convoca a reunião extraordinária após Donald Trump confirmar o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Nesta quinta-feira, o grupo palestino Hamas convocou uma nova entifada, uma revolta popular contra a política expansionista de Israel. Ou seja, é uma região de enorme tensão política. O Líbano passou por várias guerras civis desde a década de 80 e agora, recentemente, o primeiro-ministro tinha sido preso na Arábia Saudita, obrigado a renunciar, passou pela França, porque a França tem uma influência histórica, voltou ao Líbano e disse que não renunciou. Do lado tem a Síria, a guerra civil, que se estende há tanto tempo. Ao lado vizinho, o Iraque e tal. A Jordânia tem uma relativa estabilidade, porque é uma ditadura e tal. E na autoridade palestina, a Cisjordânia é governada pela antiga Al-Fatá, na prática, né? E na faixa de Gaza, pelo Hamas. Eles fizeram um acordo de paz, parece que a coisa estava se pacificando. A decisão tomada pelos Estados Unidos é de um equívoco, assim, pantagruélico. Ou seja, é uma coisa terrível, terrível mesmo. Porque nenhum país reconhece Jerusalém como a capital de Israel, mas sim Tel Aviv. A discussão vem da 1967, da Guerra dos Seis Dias. É ali que é o cerne da questão. Porque uma parte de Jerusalém era ocupada por Israel, outra pela Jordânia. Quando a guerra termina, Israel ocupa não só o conjunto da cidade de Jerusalém, como também a Cisjordânia. E essa questão veio desde 1967. Claro que vão imputar razões jurídicas, históricas, teológicas, tal, né? As teológicas é que são terríveis. É, aí... Porque vão no fundo do Velho Testamento, da Terra Prometida. Isso, da Terra Prometida. Quando foram ver... Mas só que já havia gente morando na Terra Prometida. Lá, as frutas eram enormes, etc. Eu conheço uma advogada, e conheço bastante, porque até minha irmã, Edna Casoni, ela teve quatro meses num estudo de inglês numa das faculdades dos Estados Unidos. Lá vai gente de todo mundo. E tinha o pessoal da Palestina também, como tinha da China, de todo lugar. E ela fez amizade com uma palestina. Que moraram no mesmo quarto, nessa universidade. E aí, um dia, ela tocou. Falei, escuta, vocês não acreditam em Deus? Como é que é? Virou a menina e falou, como é que eu posso acreditar no seu Deus, se ele deu para o povo judeu a terra do meu povo? Não tem acordo, pessoal. Ali é uma coisa muito complicada. E a capital da autoridade palestina é Ramallah. É uma capital provisória, porque para os palestinos a capital é Jerusalém. Para uma fração extremista, Israel também é Jerusalém. Como é que... E tinha uma proposta lá no passado de internacionalizar a administração de Jerusalém. O que não dá certo, porque vamos lembrar de Dante Zieg. No período entre guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 1908, 1939. Nesse período entre guerras, a cidade de Dante Zieg era considerada também uma administração internacional. E tinha o corredor polonês. Daí que tem essa expressão hoje, quando o sujeito apanha em algum lugar e tal. A expressão era justamente o acesso que a Polônia tinha ao mar. Porque a Alemanha tinha dos dois lá. Tinha a Prússia Oriental, que hoje, inclusive, é... A Prússia Oriental virou Polônia, né? No absurdo, tratado no final da guerra, retiraram uma parcela considerável da Alemanha. Passaram para Polônia, porque uma parte da Polônia passou para a União Soviética, né? Então fizeram aquela... Retalharam. Mas tinha o corredor, o Dante Zieg e tal. Então, querem transformar Jerusalém numa cidade internacional. Mas isso também é impossível. É o que o José Paulo falou. Não tem saída. As alternativas são muito... Ou senta a Jordânia... No futuro, haver realmente uma forma de paz. Sim. Em que a cidade, como o senhor está falando, seja internacionalizada. E as três facções religiosas possam conviver. O islamismo, o cristianismo e o povo judeu, no Velho Testamento. Se não, não tem como. Espalhante.